Olá amigos do canal Gelmaza, como é que vocês estão? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like no nosso canal. Mas hoje eu vou recomendar junto com a inscrição e o like no canal que vocês se inscrevam também no extraordinário canal Olho de Rapina. Isto mesmo do meu amigo Rapinão. Forte abraço Rapinão. Pessoal, vocês gostam de combate à desinformação, à divulgação científica? Deem um apoio e se inscrevam no canal Olho de Rapina. Bem gente, hoje nós viemos para mais uma aula da geologia. Enfim, nós ultrapassamos aquela parte introdutória em que nós estávamos definindo quando surgiu a geologia, o que é a geologia, quais os seus precursores e o que ela estuda. E hoje começamos a subdivisão da geologia. Isso mesmo, gente, nós vamos, com o vídeo de hoje, começar a dividir essa ciência belíssima, diversificada e complexa em suas áreas de estudo. Mas, até chegarmos a este ponto, e o isto ocorrerá nas próximas aulas, vejamos o que eu trouxe para vocês. Lembrando que estes textos básicos são fundamentais para que a gente tenha uma referência e possa avançar em nossos estudos. Vamos a ele, gente. Fiquem comigo, então. Vejamos. Assim é que a procura do petróleo, do carvão mineral, dos minérios metálicos e não metálicos, exige o conhecimento pormenorizado dos processos de sua formação, do tipo de rochas relacionadas, da época em que se teriam formado e ainda o conhecimento da quantidade provável existente. Não menos importante é a geologia no âmbito da engenharia, e o que hoje é conhecido como engenharia geotécnica, sobretudo na construção de túneis, barragens, nas fundações que deverão suportar grandes cargas e também no estudo dos deslizamentos por vezes catastróficos e, infelizmente, muito comuns no Brasil, sobretudo na Serra do Mar e na Serra Geral, que podem sepultar grandes áreas e que dependem da natureza do solo e de suas condições de estabilidade. Subdivisão da Geologia O termo Geologia vem do grego G, que significa Terra, e Logos, que significa Palavra, Pensamento ou Ciência. A Geologia, como ciência, procura descifrar a história geral da Terra, desde o momento em que se formaram as rochas até o presente. Um conjunto de fenômenos físicos, químicos, físicos, químicos e biológicos compõem o seu complexo histórico. Distinguimos dois aspectos nesta ciência, a Geologia Geral e a Geologia Histórica. Logo, com o destaque para essas duas partes da Geologia, a Geral e a Histórica, por hoje ficamos aqui. Lembrem-se, voltem ao texto quantas vezes for necessário antes de avançar ao próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem bem, até a próxima!